A sessão prevista para acontecer na manhã de hoje na Câmara Municipal não pode ser aberta porque não havia quórum suficiente. Eram preciso pelo menos 11 dos 31 vereadores em plenário, mas apenas 8 estavam aqui. Com isso, pelo segundo dia consecutivo, a ordem do dia na qual constam os projetos e decretos não entrou em pauta. Ontem até houve número suficiente de vereadores para iniciar os trabalhos, mas as votações que precisam de pelo menos 16 dos vereadores na casa não puderam ser realizadas. Com mais um adinhamento, 28 requerimentos e 13 projetos de lei que deveriam ser apreciados nessa semana de retomada dos trabalhos na Câmara serão analisados apenas na próxima segunda-feira, quando será realizada uma nova sessão na Câmara. Uma sessão que nem existiu, exatamente pela falta de quórum, e convidamos para segunda-feira para uma sessão ordinária normal. A falta aqui na sessão tem uma determinação do presidente em exercício, acho que algum, que vai realmente cobrar, multando a nível de salarial. Nós temos sempre nesta casa uma faixa de 29%, 30%, mas não chega a 50%, não tem sessão. E quando não tem sessão na casa do povo, esta casa está de costa virada para o povo. Fábio Cabral, para o Na Hora D.